Quem nunca teve dúvidas na hora de montar um currículo? Vanessa teve várias. Colocar documento pessoal, se eu colocava foto ou não, porque alguns currículos não pedem foto. Essa foi a minha maior dificuldade. Já teve gente que preferiu pagar para outra pessoa montar o documento. É o caso desses dois irmãos que vieram do Pará. Sem pagar, não tem risco de dar errado, nenhuma coisa. Eu achei caro, é 4 reais, é um currículo, é mais caro do que não parar. Você pagou para fazer o currículo? Para alguém que entendesse ele. Sim. Em meio a milhares de goianos em busca de uma vaga de emprego, qualquer deslize é motivo para ser eliminado de uma seleção. O currículo pode ser a porta de entrada para o mercado de trabalho. Por isso, é preciso ter muita atenção na hora de digitá-lo. A gente tem candidatos que para a vaga de vendas colocam cursos como manicure, cursos relacionados à estética, design de sobrancelha. Então, assim, pense o que é importante para quem está precisando te contratar. Se você fosse dono da empresa, uma pessoa que fez um curso de design de sobrancelha seria importante para você? Não, não seria. Então, evita colocar essa informação. A falta de informação ou o excesso dela podem prejudicar o candidato. Mas o currículo pode passar de uma folha? Pode passar, pode ser frente e verso, mas, por exemplo, se você tem 40 anos, não precisa colocar desde o seu primeiro emprego. Você coloca as suas quatro últimas experiências, que é o suficiente para a gente entender do momento atual da sua carreira. O primeiro passo para um bom currículo é o cabeçalho. É preciso informar o nome completo, a idade, endereço completo e o estado civil. A foto é opcional, mas muitas vezes pode ajudar. Também é preciso informar as principais experiências profissionais, cursos e a função desejada. A recrutadora simulou dois currículos, um correto e o outro errado. No errado, informa a empresa onde o candidato trabalhou, mas não detalha durante quanto tempo e nem especifica a função desempenhada. No certo, essas informações estão preenchidas de forma resumida. Aqui ao meu lado está o Rodolfo, ele já passou da primeira etapa, teve o currículo selecionado entre outros tantos aí. Eu vou perguntar para ele o seguinte, Rodolfo, o que você acha que chamou a atenção do recrutador no seu currículo? Por que você passou aí dessa primeira fase? Acho que relacionar meus pontos fortes e as experiências adquiridas nos outros empregos anteriores. Especificou bem ali o que queria, o foco e todas as experiências. Exatamente. Agora, existem muitas dúvidas na hora de montar um currículo, né? Quais são suas principais dúvidas? Quais dificuldades você teve? Como selecionar esses pontos fortes e essas experiências? E também colocar a formação na área, esses detalhes fazem a diferença no final. Rodolfo foi selecionado entre 70 candidatos para concorrer a uma vaga de teleatendimento. Ele ainda precisa passar por mais uma fase. A recrutadora diz que o currículo dele foi o principal passo para o jovem avançar para a próxima fase de testes. Chegando para a entrevista já foi um grande passo, né? Perto do volume de currículos que a gente recebe. E aí é o momento de se vender realmente, né? De você falar das suas competências, falar do que você deseja para o seu futuro. É sempre importante que as pessoas relatem situações. Um cargo de vendedor, por exemplo, relate na hora da entrevista grandes negociações que você fez. Dê exemplo para a gente do que você fazia, sabe? Porque eu posso muito bem sentar aqui e falar assim, olha, eu fui vendedora há dois anos. E aí vem o outro e fala que foi vendedor há dois anos, que ele tinha meta de tanto, que ele bateu essas metas. E que teve um mês que ele não bateu e que aí ele ficou desesperado. Então, é esse tipo de profissional que a gente precisa nas empresas hoje. Então, é isso aí.